Olá, paz e alegria pra você, meu irmão. Paz e alegria pra você, minha irmã. Hoje eu vou começar um vídeo falando de um beato brasileiro que eu creio que você não conhece, mas vai se apaixonar. Beato Francisco de Paula Vitor. Já ouviu falar? Vai conhecer e vai se apaixonar. Francisco de Paula Vitor, ele nasceu no século XIX, no início do século XIX, em 1827. Filho de uma escrava, nasceu escravo, negro, escravo. E tem uma história que Deus manifesta, que ele é o Deus do impossível. Era uma época em que para ser sacerdote existiam várias regras e uma das regras proibia determinantemente uma pessoa que nasceu escrava ser sacerdote. E ele vai ser. É o primeiro sacerdote negro que era escravo, que veio a ser sacerdote dentro do nosso país, Brasil. Então, como é que aconteceu isso? Como Deus permitiu dessa forma, né? Como que foi que conduziu tudo isso? Ele nasceu escravo e a sua mãe era a dona Lourença, né? E chamou a patroa, né? A dona dela. É dona, né? Na época era isso. O amo, a ama, né? Como diziam. E pediu pra ser madrinha do jovem, do pequeno Francisco, do recém-nascido. Então, ela assume como madrinha. E assume como madrinha em todos os sentidos. Então, ela começa a dar uma educação pra essa criança. Contrata, né? Ele vai estudar, vai aprender a ler e escrever junto com seus filhos. Vai fazer primeira eucaristia. Vai começar uma vida na igreja, né? Na comunidade. Mas como escravo, né? Ainda era escravo. E aí ela leva também ele para ser, fazer, aprender uma profissão pra ser alfaiate. E ali ele começa, né? Começa a aprender a fazer as roupas, né? Pra ser alfaiate. Vai ser uma profissão pra ele. E um dia, uma conversa lá na oficina, né? Na alfaiataria. Surgir, né? Uma conversa e perguntam a ele os planos, o futuro, sei lá, alguma coisa assim do nada. E aí ele solta aquilo que estava no íntimo, no dentro do seu coração. O desejo de ser sacerdote. Foi um escândalo. O alfaiate olhou pra ele e falou, você tá ficando louco? Preto? Negro? Escravo? Padre? E aí começou todo tipo de ofensa. E ele resistindo, né? Bravamente. Ficou quieto. E ele foi humilhando, foi humilhando e foi humilhando e foi... E aí começou a espancar. Quando ele viu que a humilhação, por palavras, né? Não fazia com que ele tivesse nenhuma reação. Começou a espancar, bateu e ele continuou. E aí, quando ele viu que não conseguia tirar, né? Nenhuma reação violenta dele. O alfaiate o expulsa e fala que ele tá proibido. Que ele não vai mais ficar lá. Ah, que ele não será mais seu discípulo, seu pupilo. Então, ele volta chorando pra casa. E como contar, né? Pra sua madrinha o que tinha acontecido. Então, ele chega na terrinha lá, na fazenda dela. E se ajoelha aos pés dela chorando em prantos e conta que tinha sido expulso. Por quê? Ela olha pra ele e fala assim, você quer ser sacerdote? Você quer ser sacerdote? Você acha que Deus te chama a ser sacerdote? Aí ele sim, quer. Eu sinto o meu chamado. Aí ela olha pra ele, olha pra ele e fala assim, olha. Se Deus te chama, ele vai dar um jeito. E nós vamos fazer o possível por isso. E aí ela leva, depois de um tempo, ela leva ele pro padre. O padre já conhecia ele, né? Sabia quem ele era. Ele já fazia todo um acompanhamento. Mas não é possível. A lei é muito clara. A lei do império diz que homem negro não pode ocupar cargo, emprego público, né? Nem seja civil ou eclesiástico. Tem uma outra regra que diz que para entrar nas ordens sacras tinha que ser filho legítimo. Ele não era, né? A mãe dele não era casada. Tinha que... Não podia fazer parte nem da nação hebraica nem ser negro ou mulato. Não podia ser escravo. E se fosse... Tinha que se fosse um branco escravo tinha que ser alforreado, né? Tinha que ter o consentimento do patrão. Então, todas as regras eram contra ele. Mas mesmo assim, eles investem... Eles investem no seu estudo. Eles investem na sua educação. Ele começa a estudar latim. Ele começa a aprender teologia. Ele começa a... Com o padre, né? A dona Mariana, a sua madrinha, bancando. E ele começa a participar mais auxiliando o padre ali e se preparando, entre aspas, né? Para ser um padre. E aí, quando chega o bispo, eles contam para o bispo. O bispo é um nome que a gente não pode esquecer, né? Dom Viçoso. O bispo é um homem santo, um homem de Deus. E o bispo fala, olha... Conversa com ele, conversa com o padre. Aí o secretário do bispo fala, olha, não tenho a mínima chance. Aí o bispo só olha para ele e fala assim, mas quem sabe, né? Deus quer, então... E a partir daí, o bispo vai dando todo o apoio também. Ele continua, né? Sua preparação com o padre, aprendendo tudo que tem que ser, né? Que aprende. E aí, quando ele acha que está preparado, fala, agora você vai para o seminário. E aí ele vai, né? Ele vai a pé. Ele faz esse percurso, né? Ele morava em campanha em Minas Gerais e vai até Mariana, era a sede onde tinha um seminário. Ele vai andando, né? Foi a premessa que ele tinha feito. Chegando lá, você imagina, o negro bateu na porta do seminário, era o escravo que vinha para trabalhar. Quando descobriram que ele era um seminarista, foi um Deus nos acuda. E antes, para ele chegar no seminário, já teve todo um trabalho, né? Porque precisava de um enxoval, precisava de roupa, de batina, precisava de um dinheiro. E isso tudo a comunidade de campanha, né? Dona Mariana, o padre, mas a comunidade providenciou. Então, ele chegou com tudo, né? Foi tudo. A comunidade, vamos dizer assim, acolheu a sua vocação e o enviou. Mas quando ele chega, e aí começa também um grande período de muita humilhação. Os seminaristas não aceitavam, né? Ele foi, pelos seus estudos, por todo o seu preparo, ele já foi direto para o terceiro ano. Então, os alunos do terceiro ano não aceitavam. E ali ele foi humilhado. Era o negro, era o escravo, era o pau para toda a obra. e não aceitavam ninguém que iria ser amigo dele. E aí, quando contaram para o bispo, o bispo falou, olha, deixa, deixa que ele vai, ele vai conseguir. E pouco a pouco, né, com a sua maneira de ser, com o seu exemplo, com o seu testemunho, com a sua vida de oração, com a sua vida de santidade, ele foi conquistando amigos, ele foi conquistando, pouco a pouco, o seu lugar. E culmina, né, quando, depois de um tempo, o bispo vai, e ele chega na cidade para celebrar, e ele fala que vai celebrar com os seminaristas. E aí, ele prega aquela palavra, né, de São Paulo. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo, né, todos nós fazemos parte desse mesmo corpo. E aí, né, um foi olhando para o outro e foi, foi, né, cada um vendo esse homem que é também parte do nosso corpo. E um outro momento, também, o bispo pega a palavra de Jesus quando lava os pés dos discípulos. Se eu, vosso mestre e senhor, né, me coloco a serviço. E aí, ele fala para os seminaristas, vocês estão se preparando para ser sacerdotes, mas o sacerdote é aquele que serve. O sacerdote é aquele que se coloca a serviço. E aí, tudo quando eles iam colocando, né, o exemplo de Jesus que se colocou a serviço, eles olhavam para o jovem Francisco, né, Francisco de Paula Vitor e via nele o testemunho verdadeiro de um verdadeiro sacerdote. Então, isso vai fazendo com que ele conquiste o seu espaço e aí ele vai ser ordenado. Alegria desse rapaz, né, ele entra no seminário com 22 anos, dois anos depois, aos 24 anos, ele vai ser ordenado sacerdote e vai ser enviado, passa 11 meses como vigário na cidade de Campanha, sua cidade natal. E ali vai ter o testemunho dele, né, o encontro com o tal do... aquele que mais o tinha humilhado, aquele alfaiate que mais o tinha humilhado. Quando ele entra na alfaiataria, o alfaiate se ajoelha, beija a sua mão e pede a sua bênção e depois pede perdão. Ele abraça o alfaiate e fala assim, olha, você foi instrumento de Deus. Aquilo que eu passei com você foi o momento de eu tomar a decisão de dar o meu sim a Deus, de buscar a minha vocação, de procurar o meu sonho. Então, eu te agradeço. Toda a humilhação, toda a surra, tudo que eu passei através de você foi para que hoje eu fosse esse sacerdote. Depois, ele foi enviado para Três Pontas e ali ele vai ser sacerdote por 53 anos. Um sacerdote santo. Sabe aquele sacerdote que vai conquistando? Você imagina, primeiro quando ele chega, negro, escravo, que já tinha sido escravo, ele já tinha sido alforreado para poder ser sacerdote. O bispo foi conduzindo todas as coisas para poder desviar das regras. Então, ele foi alforreado, o bispo declarou que não tinha impedimento. Então, o bispo, ele realmente, Dom Viçoso, foi escamoteando as regras para poder ordená-lo, sacerdote. Então, ele chega em Três Pontas, era o único. Você imagina, numa época onde a escravidão imperava no país, um ex-escravo como sacerdote para ser um diretor espiritual, para ser aquele que vai ser o pai de toda aquela comunidade. Foi difícil. Mas, como ele conquistou o seu lugar no seminário, ele vai conquistando o seu lugar também em Três Pontas. Um homem de Deus, totalmente. Se pagava o dinheiro, se dava o dinheiro quando fazia o casamento e tal. E aí, o dinheiro que entregavam para ele no envelope, ele botava no bolso. O primeiro que passasse, ele dava. Não tinha nenhum apego a dinheiro. Tudo que ele ganhava, ele dava para os outros. E aí, ele foi conquistando. Exorcista. A sua oração, o seu testemunho, fazia com que ele fosse, pouco a pouco, conquistando. E por 53 anos, ele foi pároco de Três Pontas. E ali, ele fez acontecer o milagre da união, o milagre da partilha, o milagre do acolhimento. Naquela cidade, ele foi pai, ele foi pastor, ele foi o verdadeiro sinal do amor de Deus. Então, conhecer um pouco da vida do Beato Francisco de Paula Vitor é conhecer um pouco da história do nosso Brasil. E é conhecer também o impossível que Deus realiza. Então, se às vezes você está passando por um momento aí que você está com um sonho, que você acha que é impossível, pede a intercessão do Beato Francisco de Paula Vitor para que o impossível de Deus aconteça na sua vida. Aquilo que é vontade de Deus, batalha, corre atrás, porque Deus permite que aconteça, porque ele não vai te fazer sonhar com o impossível que ele não possa realizar. E foi isso que ele realizou na vida do nosso Beato Francisco de Paula Vitor. um jovenzinho que nasceu escravo de uma, vamos dizer, uma união ilegítima que, diante das regras humanas, era impossível ser sacerdote. E pela graça de Deus ele consegue, porque Deus o chamou e Deus realizou. Então, que Deus faça também acontecer o impossível na sua vida. Pede a intercessão. Conhecer a vida de santo é pra isso. É pra conhecer um amigo que vai interceder por mim, por você, no céu, diante de Deus. Que o Beato Francisco de Paula Vitor interceda para que aconteça o impossível na sua vida. e vai me dar uma liga de Deus. E vai me dar uma boa noção. E vai me dar uma liga de Deus. E vai me dar uma liga de Deus. Tchau, tchau.